No vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer combinações de frutas aqui no One Piece Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar One Piece Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então o desafio tá valendo em 3 e 2 E agora com o 3 mil E o Super Mega 1 Conseguiram, galera? Então bora chegar em 4 mil likes E agora, bora pro vídeo Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo E hoje, hein, meus amigos, a gente vai combinar frutas aqui no One Piece Então já clica aqui embaixo no botão de gostei Pra gente chegar em 4 mil likes, beleza, galera? Porque eu quero ver quem vai ter a maior criatividade pra combinar frutas, tá bom, amigo? Eu, né, lógico Tá ligado que vai ser eu, né? Quero só ver se vocês dois ganham mesmo Ó, vamos fazer um combinado já, ó Combinado não sai caro, hein? Vamos fazer que não vale repetir frutas Por favor Pode ser, pode ser justo, justo Não vale E tem mais uma regra, tá vendo que aqui dentro, ó Tem gomo, dique, doco Não vale repetir nenhuma fruta que tá aqui dentro, beleza? Ah, tá, tipo, ah, sei lá, pegar nico e colocar maduco É, não vale, tem que ser frutas que estão aqui fora daqui, beleza, mano? Pra ver quais vão ser as melhores, fechou? Então tá, quem quer começar a sortear na fruta que todo mundo vai utilizar na rodada? Eu Então tá, amigos Na primeira rodada, todo mundo vai ter que combinar a fruta Não, não, não Ziki, ziki no mi Não é só os touro louco, ó Não, mas é um touro maluco, não Tudo cheio de touro, mano Nossa, que eu sei, mano E, mano, colocando aqui no criativo Eu acho que eu já sei a fruta que eu vou combinar, mano Nossa, mano Hum, mano, não sei Surpresa, surpresa Ó, eu já vou até mostrar pra galera, gente Eu vou combinar a Ziki, Ziki e a fruta do diamante, tá? Ah, eu tinha pegado ela! Nossa, roubada, mano Eu tinha pegado ela Não, peguei aqui Me perda, né? Olha que safado Não, safado é você Ah, não sei qual que eu vou, mano Quer fazer um combinado, Trevor? Nem eu, nem tu? Nem os dois usam, pode ser? Nem os dois, então Dei uso, Ziki Dei uso, Ziki Tá bom Tá bom Acabou Ah, não Olha esses caras, mano Um tá indo de fruta da tartaruga E o Xenava é do quê? Mano, eu tô em dúvida O Xenava é a casa de diamante, né? Entre Suki e... Nossa, eu não sei Entre Suki e a do... Que deixa parado lá, tá ligado? Nossa, a do Fox, mano Nossa, roubada, tá? Não, não é do Fox É a do... Do sabão lá Ah, aula, 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 mano Não pode crer Mano, roubada também, tá? Já tô preparando minha rodada aqui, tá, gente? Já tô quase pronto Já tô pegando meus tóis aqui Eu vou ser um touro de meleca, tá, amigos? Gostou? Eu vou ser um touro invisível Vai ser imortalzinho Fora a mim Vai ter que, né? Galera, então já comenta aqui embaixo Quem vocês acham que vai fazer ponto aqui na Dic Dic, beleza, mano? Vocês estão prontos já, amigos? Já me viu que eu... Ah, agora eu posso pegar e fazer isso aqui, né? Por quê? Agora não tem problema Vou pegar e fazer, tipo, assim Não, já tive, já! Nossa, não! Meu Deus, meu Deus Já! 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 Não gostaram? Tá, gente, estão prontos já, mano? Já tô pronto Pronto, estão prontos Vai, barito Vale aí, Guepo? Hum... Que que vocês acham? Vale ou sem Guepo, mano? Vocês botaram, né? Não sei Tá, bora, vai, vale, vale Bora, 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 bora Hoje vale, hoje vale Hoje não é personagem, né? É, hoje vale, vai Preparado, amiguinho? Preparado Ah, não quero jogar isso aqui Vai ser a batalha de touro Invisível? Ah, mas você tá imortal, filho Ah, mas o Xana tá invisível, mano Mas eu acho que o meu touro aparece Vai Três Dois Um e valendo, galera Vamos, touro Turo verde Turo verde Turo verde Ah Meu touro não aparece Ah, ah, ah Sai daí, Trevor Que pena Ah, ah, acabou Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Digo eu Puxará um touro invisível, mano E aí, mano? Meu touro não aparece Ah Como que ganha disso? Eu dei um dano em alguém Como que ganha disso? Tá Enquanto eu estiver carregando O Xana me deixou invisível Ah, não, Xana Sério? O Xana me bateu com a mãozinha da invisibilidade Mas eu não bati Bateu E eu, Xana Mas eu não bati em ninguém E eu Ah, mano, acho que acabou, mano Mano, acho Acho que é aqui Eu tô invisível de tartaruga Ah, mano, e agora? Eu acerto o que, mano? Não sei, o Xana É que me deixou invisível a culpa dele É quando tem um invisível Mano, eu olho Opa, opa Tô ouvindo Opa Viu o que? Opa Viu o que? Viu o que? Viu o que? Viu o que? Ai, olha a tartaruga aqui É a tartaruga aqui É a tartaruga aqui Eu sei que é a tartaruga Eu sei que é a tartaruga O Eleven O Eleven Não, morri Tô te ouvindo Tô te ouvindo Tô te ouvindo Viu o que? Viu o que? Viu o que? Viu o que? Tô te ouvindo Viu o que? Tô te ouvindo Autura verde Autura verde Autura verde Chiu, chiu, chiu Chiu Imortal 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 Ah, mano, eu não aceito Opa Tinha a ideia que não tira dano dele Sai, Trevor Eu tinha que achar alguma coisa Pra tirar essa coisa dele, mano Trevor, por uma casa Você tá fulvido, mano Não, eu tô com 90 E você? Eu tô fulvido Ah, pronto Deixa eu Eu tô fulvido Gostou? Vai lá Sai, Trevor Pronto Pronto Sai Não tirou nada de vida tua? Não É lógico, esse negócio dele se protege E agora acabou a invisibilidade Agora tá tem medo Tira a vida isso daqui Tira Calma Punk Gimerson Punk Gimerson Meu Deus Meu Deus Não, senhora Não, senhora Sai fora Toro, vem então Bata lá de touro Bata lá de touro Touro Mas touro 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 A beta é muito roubada sem haki Se não tiver haki Ah, mas sabe o que é o pior agora? Não posso usar má Mas eu posso Eu posso também ainda Ah, não Vocês não podem Mas diga, Xera Quando a beta A beta estiver em contato com uma mago Mago Alguma coisa Ela destrói, tá? É Tira Gostou? Ai, ai Que pontinho frio, né? Ai, ai Pontinho frio Ela é obrigação Só ganhar também No fim Ah, que isso Gente, mano Tava com uma roubada Cadê meu Doric? Vai, o Chiquinho Abre primeiro Vai, o Chiquinho Sorteia a fruta Que todo mundo vai usar Vai Bom Yummy Nossa, tá Já que o Xera É o primeiro Que ele sortiu ali Escolha a sua fruta Chiquinho Yummy Quem, mano Nossa, eu não posso mais usar Suuuk É, eu sei suuuk Pra você, Chiquinho Não, eu vou de I-ami Nossa, é muito difícil Yummy 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 Escolha a sua É muito difícil Eu acho que eu vou De yummy Don, mano Porque daí eu posso Ficar dando dano Embaixo da terra Sem ter que Dar dano físico Espeitinho, né? Bem espeitinho, senhor Gostou? E você, Trevor Tem alguma ideia Do que vai, mano? Não tem ideia, não Tu tem alguma ideia? Cara Eu vou de yummy Yummy E vou de Buda, mano Nossa Nossa Espeitinho Eu vi aqui A Buda não tá aqui dentro Então dá pra jogar De Buda, mano Espeitinho Espeito demais, mano Gostou? Eu vou de yummy E vou Tá aqui dentro Eu vou seguir Eu vou de suna Nooooooo Yummy Suna Nossa, é diferente Nossa, o Trevor Foi o mais esperto Eu acho Tá, mano Aquela areia da suna Derruba nós, Chiquinho Mano Nossa, é verdade Ah, mas a sua Buda Acabar com tudo Nossa, vamos pra cá, gente Que ali está tudo destruído, mano Gostou? É, alguém destruiu, né? Alguém Né, Wolf? Meu Alguém, né? Alguém Deixa eu puxar vocês Verdade, ninguém se afeta Com a Yami É verdade Vai ser legalzinha Essa batalha Vai ser maneiro Vai ser maneirinha Essa batalha, tá? Nossa, nem vou poder Botar os poderes da Yami, mano Nossa, mano Ah, eu vou colocar pra ti Não, pra que Pra que eu vou botar, mano? Vê a zoeira Ah, eu vou colocar Agora eu vou pensar Por que eu coloquei a Yami Ali dentro, tá ligado? É, todo mundo Podemos ir, amigos? Podemos Ai, três Você está olhando pra mim Quem que matou Com uma imortalidade Rindo da minha cara Foi ele? Não foi Nada a ver, Trema Nada a ver, Trema Nada a ver, Trema Nada a ver Tá gostando? Tá gostosinho aí? Alternado 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 Isso puxa, hein, né? Alternado Lógico que puxa Ah Ah Não vale nada, Yami Ai, ai, ai Yami não vale nada Nossa, que puxa Que puxa do dano, mano? Que isso? Lógico que puxa Claro que puxa Vem cá, então, Xiquinho Meu Deus Calma aí Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Não, não, Xiquinho Volta aqui Sai, sai Sai, sai Sai Ai, eu não consegui Te ativar os poderes dele Toma Toma Nossa Nossa Sai Não Toma Tá levantando Tô Te quedo Então tira o Valdemade Não Não Porque esse dia atrás Eu também Valdemade Alguém, né? Tira o Valdemade Não Alguém me tirou, né? Tira o Valdemade Ai Os dois se puxaram Tá fulvido a trama Nossa, deixa eu escapar daqui Eu tô Tá fulvido, né? Mas você tá, né? Eu tô com 240 E você? Acabou Ah, tá suave Acabou Acabou Posso puxar ele pra água E desativar E tudo é dele Eu não pensava que o negócio da Que é isso? Que é isso? Sabia Isso funciona mesmo Funciona mesmo Agora Agora ele tá Com pouca coisa Não Se você puxar É Tinha como não Não dava Não tinha como Ah Não tinha jeito Ah, o Ofim também O Ofim me focou? Eu foquei os dois Foco Foi pra cima de trás Você tá com um furacão gigante Xará Vem cá Vem cá Xará Xará Vem cá Ah, eu coloquei a área Pra todo mundo Também toma Também Eu foquei os dois Focou pesado Não tinha como também Eu foquei os dois Focou pesado Eu Por que não estão tentando Amigo Vamos 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 Para a próxima Xará Vamos Vai Vai Trevor Sorteia a fruta Vai Vamos Vamos ver que fruta Eu vou usar Zushi Zushi Nossa Pior que Zushi É roubar Alguém tem ideia Do que vai usar Aí Mano Tô dando uma olhadinha Aqui Mano Xará Já foi de dom Mano Aqui O que a brava você acha aqui Joga com ela Mano Falando nada Se ela vai dar brava E tu joga com ela Não Mano Mano Eu não sei Qual que eu vou jogar De verdade Acho que Ah mas isso nunca dá certo Comigo Mas acho que eu sei O que eu vou O que você vai jogar Xiquinho Acho que eu vou de Opie Opie? Opie Zushi Mano Eu pensei nela Também sabia Mas não Mas eu não sei Se vai funcionar comigo Eu vou de Porta Espertinho Né Espertinho Cara E você Mano Vai se loucura Que eu vou fazer Vai O meu é loucura Vai cadaquilo Não Eu vou jogar De mini Meu Deus O cara é louco O homem é louco Já viu A mini gravidade O homem é louco Então bora preparar E bora pra próxima rodada Vai Tá de espada Ah por que Pra usar o poder da Xuxi Ué Ah Então Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Então Não 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 dá Tá Pegar Tirei o stick Né Não Nem Vem com essa aí Não Essa aí Não Essa nem pode Por que não pode ser Tá Já viram A mini Gravidade Não Olha o cara Olha o cara Olha o cara Olha o cara Não Mas a minha skin É muito Ela dá pra ver Muito de longe Tá ligado Vamos lá Vamos lá então Pontinho preto Vai Três Dois Um E valendo Mano eu espero muito que dê certo a minha Estratégia O que vocês estão cogitando aí hein amigos Espero muito que minha estratégia dê certo Eu espero que não Trevor tá de que mesmo O Trevor Não lembro Tá de porta Tá de porta Tá de porta Ele tá de porta Oi Chiquinho Sai Ah Ah Me afundou Me afundou Me afundou Me afundou Sai Me afunda Nem na porta Sai Sai Ah Morre 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 Mas que acabou 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 Sai 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 Cara tu Ah O cara tá lá em cima Acabou Eu acabou Mano Nossa senhora Ah eu não consigo fazer nada Mano Isso dá muito dano Sai 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 Deu daninho Deu daninho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Errou 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 ainda bem Nossa mano Eu tirei Muita 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 Nossa Eu tô com Nossa Tá maluco Mano Tô te vendo Trêvo Ah 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 Me pegaram Me escandei Aqui Mano Me pegaram Me escandei Aqui Me Me Tá Calma Calma Me mataram Mano Pronto Pronto Ah O Trêvo Entrou na porta Mano Trêvo Tem porta Deixa eu ficar O espectador Pra não atrapalhar O Trêvo Galera Vamos ver Ó Atrapalhando 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 O senhor Portas Mas agora Não sei se o Trávo Tá dentro Da porta Ou não Tá agora Tipo Eu não sei Tipo Não consigo Saber Tá ligado Mano Ah Porque ele Tá Dentro Eu acho Acho que ele Tá dentro Da porta Não 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 Ah Ele Tá lá Fora Mano Vocês Tão Pum Vida Os dois Ou não Não Com certeza Não Nossa Tomei Muito Dano Do charata Tá ligado Mano Tá Vamos ver Que fazer A melhor combinação Das ruas Não Só é fora Daí Eu não vou Entrar Só que ele vai Ativar o room Aí Trash Outra Miu Mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus É quem vai Primeiro É quem vai Primeiro Eu fiquei com oito De vida Ai Foi difícil Mano Eu não tinha jeito Eu fiquei com oito De vida Meu Deus Não tinha jeito De novo Ganhei Sem bolsa Eu não fico Eu fico Eu fico Eu fiquei com oito Não se preocupa Que eu vou ficar Não vai Que isso Vai ter A próxima 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 E caramba Vai ser Vamos Doku 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 No Minho Vai ser Líder Eu quero A gara Eu quero Brincando Ó a regra Porque senão Não tem lógica Até a fruta É imunida É Vai Pega Vai Pode ir De garajo Agora Não quero Dó Não quero Dó Tá bom Então Cara Eu quero Nossa Eu não quero Nada Tá bom Obrigado Dá que Do Diz Mano Eu acho Que eu vou De bato Bato Amigos Vai curar a vida Essa regeneração Eu acho Eu acho Que eu vou De bato Bato E doku Doku E moça Trevinho Lembra Você pode Repetir Essa Que a gente Já foi Tá Tipo Só que você Não foi Você pode Ir com a Beta Beta Nenhuma A beta É ruim Nessa Será Ele tira Beta Beta Ele atravessa Beta Beta Ó Vou te dar Calma Vai com Essa daqui Essa é Brabo Eu vou com Essa Vai Não Sem largar Sem largar Sem largar Mano Ó o malgradinho Eu não sei qual Vai Ele queria quebrar meu ponto Ali Até quebrei o baú Eu vou esperar o Trevor Nesse dia então Galera A gente já vai pro PVP Vai Obrigação Hein Cheara Obrigação Ele vai estar de Tori Mano Obrigação Eu não tenho A principal coisa da Tori Que é a regeneração Mas assim Se você segurar a shift Com o poder da mãozinha lá Você se cura Revelei o segredo Da cura Pera Você sempre usou isso E nunca falou pra gente Não Eu fui descobrir hoje Foi Não Cara Não Já sabia Realmente existe isso Não sei Fala que cura Tipo Fala que cura em área E usuário Mas não sei Gente Eu tenho um problema Sabe o monstão de veneno O meu tá 300 segundos Que pena Que pena É tipo Vai voltar daqui a pouquinho Mas dá pra ir Por que Por que Que tá isso Que você fez Eu tava no game Outro espectador Você caiu na água Não caiu na água Caiu na água Deixa eu tirar essa água Olha lá Pera da água dele Pelo amor deus Tá falando que eu Caio na água Muito Mano Aí pronto Meu Deus Trás-se com você Ah não Ou foi o senhor água Eu nem caio na água direito Todo dia Mano Vocês não sabem Vocês não tá ligado Três Dois Um E valendo Agora Me deram poder antes do valendo Hein Não dei Você falou valendo Agora a questão é Será que dá dano um no outro? Dá 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 Mas Dá 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 Pera Quer dizer Mais ou menos É não dá dano um no outro Dá cinco Dá cinco Dá menos Eu acho Isso aí é o poder das duas Pera aí Eu acho que dá menos Mas dá ainda hein Acho que dá tipo um impacto Igual a mago Vitor 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 Ai Ah Tô me focando Tô me focando Tô me focando Tanto que eu bati no Trevor Tô me focando 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 Hã? Nossa Quem que usou esse negócio Que dá fadiga e náusea e tudo Uff né Eu não fiz nada mano Que que é esse? Achei nada Sou eu? É você? Ah Ah Perdi Aqui perdi Perdeu 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 Aqui acabou Ó os senhores água lá Os dois vai cair na água Não vão cair na água mano Os dois a aguinha Ai meu monstro acabou Vamo conversar gente Vamo conversar mano Vamo com Ai Vamo conversar Pera Calma Ah não consegui acertar o Trevor Sai daqui Xera Nunca consegui acertar o Trevor Cadê vocês mano? Uuuu Funciona mesmo Xera Boa? O que funciona? Regeneração Funciona? O OV tava reclamando Mas ele tá se corando tudo Xera Então Eu tô Não pode Ele tá no máximo já Não Não tô no máximo Vem Pô o Xera vai ficar voando Ele não sai Ah o Xera tem dois modos Xera tem dois modos Acabou 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 Obrigação Xera Sai Trevor Obrigação Xera Obrigação Mano esse negócio que dá nausea é muito chato Qual poder é esse? Nem sei mano É o caminho Nossa Olha isso mano Eu tô Ai minha tela Legalzinha Fica no seu Xera É até ruim de mirar os poderes Eu tô invisível mano Não Pior que não Ele tava teleportando Sai Trevor Sai 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 Nossa senhora Eles tão fobindo Vem cá Não Não Tô com um monte de vida Ai Ah mano Tô com cento e Não Morreu É de mim Sal safado Morri 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 muito Morri muito Morri muito Morri muito Morri muito Morri muito Morri Estou jogando em mim também Morri O Trevor não fica quieto mano Morri 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 Ah tô com fadiga Tô inútil É tipo tô tô Meu Deus socorro Morri né Morri 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 Vamos ver se morre mesmo Morri se morre mesmo Morri Pera Voltou Voltou moço Voltou moço Meu Deus Focou na água Meu Deus Vem cá Vem cá Vem cá Meu Deus Vocês tão me viram? Não Nunca Pronto Tu tá Eu não Eu tô quase... Eu tô quase fluvida de novo. Não é possível. Espera, o quê? Aham. Não, 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 não. Impossível, mano. Regeneração da Tori. Impossível. Quem que é esse do meu lado? Eu. Fiquei esse aqui. Eu. Eu. Feche aqui. Tu plantar fluvida? Eu não. E você, Tatar? Não. Vem então. Calma. O que foi isso? Morreu, mano. Gostou, Xeraco? Morreu, mano. O que foi? O que foi isso? Eu não entendi. Você tirou meu ar, Chiquinho, mano. Eu vi que você tirou meu ar. Mas o que o Trevor fez? Não sei. Você levou dano, Xeraco? Não, acho que não. Ah, então é só o que eu fico levou dano. Mas o que foi? Vem cá. Mas o que foi que eu não entendi? Nada. Você não pode ser vida, gente. Tô com 117. E você treva? Ah, 180, mano. O cara tá ful... Ah, o cara tá ful vida, mano. O cara tá ful vida, mano. Pronto. Ah, o Trevor bata o Coren, bata o Coren. Me regederei. Por que eu não falei isso pra ele, mano? Por que eu fui falar isso pra ele, mano? O Xeraco teria toda a minha vida em um tapa, mano. O Xeraco é muito forte. Ele é muito forte. Mano, por que eu tô batendo nele, sendo que eu não tô dando nele? Vem cá, lógico que dá. Juntou, eu tô com fadiga. Lógico que dá. Deixa eu curar de novo. Lógico que dá. Deixa eu me curar de novo. Ah, ele deve ter ful vida de novo, mano. Você cura muito isso, Trevor? Ah, me cura, mano. E eu vou ficar me curando. Vem cá, Trevor. Calagada. Vem cá. Vem cá. O Trevor vai ficar correndo de mim pra sempre. Ele nunca. É que eu tenho que me curar, aí pensar na estratégia. Ele nunca. Agora ele tem que estar pra luz. Ah. Vai ter que estar muito longe. Agora é pra cá. Ele tá com quanto de vida dos dois, mano? 180. 117. Ah, ele tá com menos vida pra mim. Chega lá. Ele deixa fadiga, mano. Não dá pra atacar ele. Tu também tem a mesma fruta que eu. Não, não. É a Gazo que faz isso. Não é a Gazo. Ele tá com o ovo. É aí, é aí. Oh, meu Deus. O ovo tava me dando fadiga também. Aí, olha isso. Olha lá. Tira toda minha vida. Eu acho que é as duas da fadiga, tá ligado? É que a minha não dá dano. Ah, a minha não dá dano nele. Verdade. Não acho que dá. Passa daí. Passa daí. Ele não dá. Cura tua vida. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não dá dano. Olha. Ah, você não dá me acertar. Então, não dá dano em vocês. Literalmente, olha. Tem que acertar. Mas você não dá pra acertar por causa da fadiga. Não perdeu nada agora, Chira. Olha lá. Ele vai curar. Perdido com 89. Ele vai curar. Não perdeu nada, Chira. Tô com 89, meu amigo. Tá difícil de entender que eu tô perdendo vida. Tá perdendo vida do quê, meu filho? Do quê? Como assim? Dos seus poderes. Que poder que eu tô acertando em tu? Não bota 0% de pena aí no mesmo. O cara mais pessimista. O cara mais pessimista que existe. Vai, ganha. Vai, Chira. Vai. Vai. Vai, Chira. Vai. Ele deve estar por vida, tá ligado? Eu tô perdendo por cima dele. Eu nem tô fazendo nada, mano. Ele deve estar por vida. Vai, vai, Chira. Vai. Eu nem tô fazendo nada. Tá com a bagulha, Chiquinho? Edição 89. Aê, não. Quede. Quede. Por que ainda? Vai que ela recupera, mas ele fica assim. Quanto você tá, Trevor? Quanto você tá? 84. Ah, mano. Olha, eu tô indo de vida. Eu tô. Mano, tu tá com 60 e poucos, não? 80? Acabou aí. Acabou o bolo. Acabou o bolo. Acabou o bolo. Cara, se você tivesse continuado, você tinha derrotado, Trevor. Mas eu tentei continuar, meu filho. Tu acha que eu não tentei? Olha o último. Não, não. Mas... Ele morri, 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 morri. Morri, acabou. Era isso, mano. Ele faz um bc, então eu morri. Morri. Cara, se você tirava 50 de dano, cara, não sei o que você fazia lá. Mas se você tirava 50 de dano. Tu também. Me bate. Mas como é que eu... Não, não dá pra te bater. Você me deixava fadiga, Chira. Não dá pra bater. Tá, gente. Bora pra última rodada, então, mano. Bora. Olha aqui, ó. Effect. Amor. Quer sortear o sorteio? Como que é fazer isso? Certei alguém aí. Alguém certeira. Vamos ver. Uh, vai ser bem legalzinho essa última rodada. Vai ser divertidinha, Gomu Gomu. Porque o time deu fadiga aí, Tardotano. Tá, gente. Vocês vão com o quê? Vocês vão com o quê? A opra rodada vai ser de gomo. Vocês vão do quê, hein? De gomo eu não faço a menor ideia. Azuz, se quer um combo bom, não pode. Mano, eu vou fazer o combo bom aqui, tá? Eu vou lançar o combo bom. Noro, noro e gomo, tá? Eu vou de Numan. Eu vou de pântano. Quê? Eu vou de pântano. Tá bom, né? E você, Tardotano? Vai do quê? Não sei. Mas eu vou... Cara, tô... O que é que eu vou... 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 Decidiu, Trevor? Decidi. Qual fruta você tá avando? Tô que presa. Não. Ah, não. Fala, fala, mano. Espera aqui. Será que ela resiste ao soco? Não posso ganhar, vou empatar todo mundo também. Acho que a gente nunca testou se ela resiste ao soco. Testou? Vamos ver agora na batalha, tá ligado? Ó, gente, cortei o vídeo. Tira aí, trevinha beta-beta, tá ligado? Vai, três, dois, um, valendo a batalha, gente? Valendo! Sai daí, ô. Sai daí, ô. Caiu água? Caiu? Ah, ah, ah. Ó, não é possível, né? Tá zoando, tá zoando. Mano, eu tô... Você vai ter que esperar pra eu carregar o meu poder? Meu mano... Quer esperar carregar o poder? Eu espero. Ai, não, para com isso. É mais... Cara! Ai, ai, meu Deus. Tá pronto. Espera, espera 50 segundos. Não dá pra você ver o fim. Não, eu falei, eu vou tirar a água. Daqui a nove ou a onze? Nove, né? Nove. Pronto. Recupera a minha vida aí, por favor. Acho que eu não sei se eu tenho... Ah, não, eu tenho sim. Vai, vai. Vai, vai. Vamos. Três, dois, um, e valendo. Ai, eu nem quero mais. Ó, o Trevor já tá de Gear Fire. Se paciente. O Trevor já tá de Gear Fire, irmão. E não dá pra aceitar ele. Saiu! Vem cá, acho que... Vem cá, acho que... Tá de boa, tá de boa, tô tranquilão. Obrigado. Meu Deus. Meu Deus. O Trevor ganhou. Mano, eu esqueci de que eu tinha começado a carregar o meu socão. O Trevor empatou a gente. Gostou? Gostou? Vai ficar sem vencedor o vídeo aí. Vai! Eu ativo a cláusula. Pontos do passado. Eu ativo também pontos do passado. Eu ativo... Aguentar esses dois aí. Coitinho, cara. Aí, pronto. Aí, ó. É que eu tô paciência. Mano, vocês que fizeram essa combinação mais roubar. Mano, primeiro o ovo começou com a Kira Kira. Aí, depois ele colocou a Beta Beta. Mas você ia fazer igual. Eu não ia colocar a Beta Beta. Mas você ia colocar a Kira Kira. Mas você ia colocar a Kira Kira, que é pior. A pior é que a Beta? É! A Beta não tem tempo. É, não. Naquele negócio ali, a Beta era pior. No fim, você não tomava dano, mano. É que, tipo assim, tem que ter uma fruta de elemento pra tirar a Beta Beta, tá ligado? Mano, sabe o cara me saiu da caputa do pântano? Qual? Eu pegava, batia com vocês. Vai. Precisa o Gear 5 pra eu testar aí, Xera. Será? É que eu perdi o meu. Ai, calma. Eu preciso... Cadê? Vai, Xera. Vamos ver se o Gear 5 ganha da Beta Beta. Vamos ver. Eu acho que não. Eu acho que qualquer tipo de ataque físico não funciona. Eu também acho. Eu acho que ele resiste. Eu acho que tanca, mano. Não é zoeira. Tem que ser um ataque special pra funcionar. Special? Pokémon. Não sei se tem herdeiro, né? Vamos ver. Vamos ver. Se tanca... Se tanca é mais uma que tanca, hein? Se pegar o Trevor, não tinha jeito. Não tinha como, de todo jeito. Não sei. Tanca, mano! Fez nada. Fez nada. Fez nada. Nem arranhou ele, tá ligado? Até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Gostou? Valeram tudo esses pontos de final, hein?